Olá, alunos! Vamos para a resolução de uma nova questão de informática para concursos. Primeiro, acompanhando a leitura da questão. Vamos lá! A questão diz o seguinte, os dispositivos ou mídias de armazenamento são capazes de armazenar informações para posterior uso e processamento eletrônico. Dentre as mídias, dispositivos e tecnologias utilizadas para o armazenamento de informações, não se inclui o letra A, pendrive, letra B, código de barras, letra C, barramento de memória, letra D, RFID e letra E, código QR. Bem, ele apresentou diversos recursos e dispositivos. Está solicitando qual desses não corresponde à capacidade de armazenamento de informações. Vamos observar nas alternativas. A letra A indicava pendrive. O que nós podemos dizer sobre o pendrive? Na indicação, um pendrive é uma mídia, um dispositivo ou uma tecnologia utilizada para o armazenamento de informações? Quer dizer, um pendrive é um equipamento capaz de armazenar informações? Sim, professor. Claro que é capaz. O pendrive é um dispositivo de armazenamento pequeno, tamanho físico pequeno, mas que possui uma grande capacidade de armazenamento de dados. Por isso que a gente diz, um pendrive é um dispositivo de armazenamento removível. Normalmente utiliza uma memória chamada memória flash e uma conexão USB e serve justamente para armazenar dados, armazenar informações. Essa é a função do pendrive. Portanto, o pendrive não poderia ser respondido nessa questão, pois ele é capaz de armazenar dados. E a questão pede justamente não seja capaz de armazenar dados ou informações. Vamos ver a indicação da letra B. A indicação da letra B colocava código de barras. Código de barras é um dispositivo capaz de armazenar algum tipo de informação? Claro, um código de barra é um recurso que permite armazenar informações. Quando nós usamos, por exemplo, um leitor de código de barras, eu faço a leitura daquele código, quer dizer, daquela informação naquele código de barra, e através da leitura dessa informação, desse código, eu consigo localizar, por exemplo, produtos. Quando a gente vai no supermercado e aquele produto tem um código de barra, quando é feita a leitura daquele código, é procurado aquele código no banco de dados que vai indicar um determinado produto em relação àquele código, um preço e assim por diante. Portanto, um código de barra, sim, é capaz de armazenar informações, que é a informação do próprio código ao qual ele representa. A letra B de Brasil não poderia ser respondida, porque o código de barra, justamente, consegue armazenar algum tipo de informação. Vamos ver a identificação da letra C de Canadá. Barramento de memória. Barramento de memória é capaz de armazenar algum tipo de informação? Nesse caso, incorreto. Por que não, professor? O termo barramento se refere ao caminho por onde as informações trafegam de um ponto a outro. O caminho por onde as informações trafegam é conhecido na informática como barramento. E o barramento da memória é o caminho que vai conectar a memória principal do computador ao chipset daquele computador, que vai, então, passar essas informações ao processador. O barramento da memória, então, é apenas o caminho por onde as informações relacionadas à memória do computador vão passar, vão circular. É como se o termo barramento se referisse às estradas, aos caminhos por onde as informações trafegam. Portanto, o barramento da memória não serve para armazenamento de dados ou armazenamento de informações. E sim, é apenas o caminho por onde essas informações, por onde esses dados trafegam. Mas não é o local para armazenar essas informações e, simplesmente, por onde elas trafegam. Portanto, a letra C de Canadá está incorreta em relação ao armazenamento de informações. No entanto, ela é a resposta correta dessa questão. Por que a letra C é a resposta correta dessa questão? Porque o enunciado, acompanha comigo, disse Dentre as mídias, dispositivos e tecnologias utilizadas para o armazenamento de informações não se inclui o letra C de Canadá, barramento de memória. Quer dizer, o barramento de memória não se inclui no armazenamento de dados ou informações. Por isso, a letra C de Canadá é a resposta correta para essa questão. Vamos ver por que as outras também não podem. A letra D indicava RFID. RFID é uma tecnologia de identificação por radiofrequência. Quando nós temos, por exemplo, uma etiqueta RFID, uma etiqueta nesse padrão RFID num determinado produto, essas informações são armazenadas nessa etiqueta. Quer dizer, uma etiqueta RFID armazena informações que, posteriormente, poderão ser lidas através de ondas de rádio. Quer dizer, através de radiofrequência. Por isso, o termo RFID vem de identificação por radiofrequência. As etiquetas RFID armazenam informações. Informações que, posteriormente, serão lidas por radiofrequência. Portanto, ela pode armazenar informações. Então, não poderia ser respondida como correta nessa questão. A letra E indica código QR ou QR Code. Também armazenam informações. QR Code é como se fosse um código de barras. É praticamente um código de barras bidimensional, que também armazena informações. Hoje em dia, boa parte dos nossos aparelhos celulares com câmeras fotográficas conseguem fazer a leitura desses códigos chamados QR Code. Quando eu faço a leitura de um código QR Code, ele pode estar associado a um determinado endereço de uma página da web, a um endereço de e-mail, a um telefone. Quer dizer, fazendo a leitura do código QR, nós podemos obter informações. Portanto, o código QR, por ser um código de barras bidimensional, é utilizado para armazenar informações. Quando eu faço a leitura de um código QR, eu recebo a informação a qual ele está sugestionando. Portanto, código QR, como citado aí na letra E, pode, sim, armazenar informações. E, por isso, não poderia ser respondido como correta nessa questão. De fato, então, a resposta do que não armazena informações em relação a essa questão é a letra C de Canadá, barramento de memória, porque esse apenas indica por onde as informações trafegam. Até a próxima questão. Bons estudos para você.